Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a seleção brasileira, que agora no mês de outubro vai voltar a campo, na Arena Pantanal contra a Venezuela e depois, na outra semana, vai jogar adiante do Uruguai no Estádio Centenário em Montevideo. Para conversar com a gente, Rafael Marques, jornalista da ESPN Brasil e também do Sistema Globo de Rádio, da Rádio Globo CBN. Ele está aqui com a gente. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Um abraço, Rui. Prazer, Tolomeu. Um abraço a quem está conectado com a gente aqui no Arena Esportiva. Para falar de seleção brasileira, que sempre é um assunto que interessa muita gente. A seleção passando por um ciclo de transformação importante para a Copa de 26, né, Rui? É, com certeza. Antes de entrarmos na última convocação para esses dois jogos aí, Venezuela e Uruguai, eu pergunto a você. Fernando Diniz fazendo um bom trabalho até o ano que vem. Será mesmo que o Ancelotti vai vir aqui para a seleção? Será que a CBF pode mantê-lo? Qual é a tua opinião, Rafael? Tem muita gente da imprensa, muitos colegas nossos, em cima desse assunto constantemente. E, assim, qualquer opinião que eu trouxer nesse momento é apenas uma questão de feeling, de sensibilidade, né? Para a gente ter certeza sobre isso, precisaria conhecer muito bem três personagens desse processo todo. O Edinaldo Rodrigues, que eu acho que ninguém conhece o suficiente. O Ancelotti, que aqui no Brasil, claramente, pouquíssimas pessoas devem conhecer. E o próprio Fernando Diniz, porque eu quero entender que no acordo entre ele e a CBF, alguma coisa no sentido de projeção futura tenha ficado pré-estabelecido. Ou seja, dependendo do desempenho da seleção, uma absorção do Diniz numa comissão técnica do Ancelotti, enfim, alguma coisa já mais ou menos combinada entre as partes envolvidas. Eu tenho o sentimento, diria, o nosso ídolo Kleber Leite, um dos grandes monstros da comunicação. Eu estou me dirigindo aqui ao dirigente Kleber Leite, né? Que tem suas altercações. Estou me dirigindo ao comunicador Kleber Leite, repórter Kleber Leite. Ele tinha essa frase nos tempos de Rádio Globo, Rádio Tupi. Eu tenho o sentimento, então, assim, segundo o Kleber falaria nesse momento, eu tenho o sentimento que o Ancelotti só virá mesmo se o Fernando Diniz tiver algum tipo de percalço ao longo do trabalho. Em nenhum momento nas coletivas que ele dá antes dos jogos, depois dos jogos do Real Madrid, o Ancelotti dá algum tipo de indicativo sobre a CBF. Ele é sempre muito educado, aliás, ele é habitualmente uma pessoa com um comportamento muito cortês, né? É verdade. Diferente de alguns que estão aqui e que aqui até estiveram no Brasil, né? Como o técnico, porque eu gosto de nomear, o técnico Abel, do Palmeiras, né? O técnico que foi treinador do Botafogo, o Luiz Castro, o Bruno Laje, que já está colocando as manguinhas de fora. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi vitorioso, mas as coletivas dele eram carregadíssimas, né? Exatamente. Eles se acham o dono da verdade, se acham superiores. Mas quem é cinco vezes campeão do mundo é o Brasil, com técnicos brasileiros, né, Rafael? É, ao longo da história, né? São fatos, enquanto há fatos, não há argumentos. Então, assim, em nenhum momento nas coletivas dele no Real Madrid, o Ancelotti dá algum tipo de indicativo em relação à CBF. E ele é perguntado constantemente pela imprensa europeia. Não é uma coisa que aparece de vez em quando. Existe uma informação, que foi dada por vários colegas nossos meses atrás, de que o Ancelotti chega no Brasil em junho de 24. Então, até lá, e justamente o contrato dele com o Real Madrid vai até esse mês, esse assunto vai ficar o tempo todo sendo debatido, trazido a baila, tanto aqui quanto na Espanha. E o Ancelotti não dá nenhum indicativo. Então, pode ser, dependendo do desempenho do Real Madrid ao longo da temporada, que o Florentino Pérez e seus pares resolvam estender o contrato do Ancelotti. E aí, por mais que ele tenha, de repente, o sonho, esteja seduzido pela possibilidade de dirigir a seleção brasileira, seguir morando na Europa, trabalhando lá, em alta performance, ganhando muito bem, com a melhor estrutura do mundo. As últimas férias, no verão europeu, do Ancelotti, ele passou em Ibiza, nosso chato, não é, Rui? Passar 20 dias em Ibiza, enfim, com a família. Então, ele lá está muito bem posicionado. Para que ele venha, eu acho que é necessário que aconteçam algumas coisas. E elas falam muito mais sobre ele do que sobre o Fernando Diniz. Embora um trabalho insuficiente do Diniz, até junho do ano que vem, possa acelerar um processo de troca, não pelo Ancelotti somente, mas por um outro orador. Então, por enquanto, a narrativa que a CBF trouxe, ela está comprada pela opinião pública. Mas, para responder a sua primeira pergunta, eu digo a você que não tenho certeza se o Ancelotti vem, não. É, eu estou com você. Eu também não tenho certeza que o Ancelotti, se o Ancelotti virá ou não, né? Mas, eu tenho um indicativo. O Brasil, quando foi campeão do mundo, cinco vezes campeão do mundo, a começar em 58 até 2002, os treinadores eram daqui. Daqui saíram os treinadores para o exterior. Agora, estão querendo inverter. Temos técnicos aqui em nosso país altamente capacitados e até lá fora, brasileiros. Então, eu digo para você que eu sou contrário a trazer um treinador do exterior para treinar a seleção brasileira. Até porque o futebol brasileiro sempre produziu para eles, ou seja, para o exterior. Tanto é que a maioria dos convocados sempre é de fora, jogadores. E, no caso, treinadores também. Bem, então, eu tenho essa opinião. Acho que o Fernando Diniz, fazendo um bom trabalho, ele deve ser mantido. Ou, se ele não fizer um bom trabalho, um técnico daqui. Você está um campeão agora da Copa do Brasil, Dorival Júnior. Por que não dar essa oportunidade ao Dorival Júnior para ser técnico da seleção brasileira? Por que a gente tem que trazer um cara de fora se o Brasil sempre foi campeão do mundo com treinadores daqui? Você concorda com isso? Por exemplo, admitamos que o Fernando Diniz não dê certo na seleção. Torço que isso não aconteça. O Fernando Diniz é um ótimo treinador. Mas, se vier a acontecer, por que não dar chance ao Dorival Júnior, Rafael? É uma saída, sim, Rui. Mas, assim, só um contraponto em relação a essa sua percepção, que ela tem base genuína. O futebol, tirando 2002, até 94, a gente tinha uma percepção de mercado, e aí isso se estende a técnicos e também a jogadores, muito fragmentada geograficamente. Havia uma limitação da presença de estrangeiros nos campeonatos europeus, no máximo três jogadores por equipe. Havia uma certa cisma, para não dizer, uma modinha de observar o mercado brasileiro e o argentino para a captação de qualidade humana para jogar. Então, assim, se tinha uma retração maior dentro de um processo de intercâmbio. O futebol acompanhou o mundo. A era digital tirou, limitou, excluiu as fronteiras. Então, hoje, você tem o futebol globalizado. Em 2002, a gente já tinha um pouco mais dessa realidade. Então, por exemplo, eu não tenho nenhuma coisa conceitualmente contrária a contratar um técnico estrangeiro. Eu acho que isso pode acontecer. Você é a favor. Então, você é a favor. Eu sou a favor de que exista a possibilidade. Por exemplo, se é para contratar o Guardiola, que é um nome incontestável em âmbito universal, acho que todo esforço valeria. Então, você acha, por exemplo, Rafael, que a escola de treinadores do Brasil, vou seguir o teu raciocínio, por isso vou te perguntar, você acha que a escola de brasileiros, de treinadores hoje, essa escola caiu nível em relação a um passado? Eu não sei dizer se caiu nível, mas eu sei dizer que o brasileiro é muito montado, em média, nessa percepção de soberania que você trouxe, que é uma percepção baseada em fatos, mas que com o passar dos anos, na era globalizada, isso não se materializou. Depois da Copa de 2002, ou seja, estamos falando de coisas que aconteceram no intervalo de 21 anos, o Brasil teve problemas para atingir o nível de competição, eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de competição, das outras seleções, pela impossibilidade, penso eu, dos enfrentamentos. Por exemplo, esse amistoso que vai ter em março agora contra a Espanha, espero que o SEBF consiga mais um europeu, talvez Portugal, isso é uma oportunidade raríssima, única, do calendário hoje para esse tipo de enfrentamento. Então você chega numa Copa do Mundo, como o Brasil chega, sempre colocado entre os favoritos, pela sua qualidade técnica, pelo seu material humano, quando aparecem os enfrentamentos, é eliminado em algumas Copas de maneira consecutiva, com o adversário, ou jogando tecnicamente muito melhor, como é o caso da Alemanha, lá em 2014, ou da Holanda, em 2010, no segundo tempo, ou um adversário mais bem preparado para competir, como os casos da Bélgica e também da Croácia. E todos europeus. Isso não pode ser uma coincidência. A gente tem uma defasagem hoje de percepção. É, vou fazer uma rápida analogia com a nossa profissão. Por que você foi e é um grande profissional de comunicação? E, especialmente no rádio, performou em alto nível. Modestamente, eu acho que eu também. Porque nós tivemos referências muito boas. Nós ouvíamos grandes profissionais. Nós aprendemos com grandes profissionais. E tivemos o prazer, inclusive, de trabalhar com eles. De trabalhar com eles. Isso nos evoluiu. Hoje, numa comparação muito mais metafórica do que real, o futebol brasileiro não tem essa possibilidade de um intercâmbio de seleções com as grandes forças. E aí, quando você vai fazer o enfrentamento, existem comparações estatísticas. Você pode discutir o futebol sobre vários aspectos. Mas, quando você bota o enfrentamento, o adversário está estudando melhor o seu jogo, entendendo melhor as suas deficiências, explorando isso melhor, se prepara melhor fisicamente, tem uma natureza de dados muito mais bem desenvolvida para estudar cada movimento dos seus jogadores e você não chegou a esse estágio. Não é o técnico brasileiro somente. A gente tem um problema no futebol brasileiro de admitir a necessidade de uma evolução científica. O futebol ficou muito mais veloz. Ele é disputado pela mesma quantidade de jogadores, pelo mesmo espaço territorial, porém, com uma capacidade de desenvolvedura física muito mais bem estruturada do que 20, 30 anos atrás. Então, eu não fecho questão. O meu ponto é esse. Eu acho que ter um técnico estrangeiro é uma coisa que poderia acontecer. Mas eu não acho que isso vai determinar o Brasil ser campeão do mundo ou não. Eu acho que o problema dos técnicos brasileiros, em média, é a resistência a determinadas questões. Você tem um Filipão, você tem um Parreira, que foram os últimos técnicos que foram campeões do mundo, e você não vê neles essa contribuição no sentido de estabelecer uma linhagem para treinadores e que os treinadores entendessem a necessidade de uma qualificação, de um estudo, de um preparo maior. Os dois trabalharam no futebol europeu e não tiveram o mesmo êxito. O Filipão ainda teve na seleção portuguesa um trabalho muito bem feito. Fora isso, não conseguiram ter uma performance de alto nível. Sim. Existe uma barreira, Rui. E essa barreira, para ser quebrada, ela precisa muito mais. Que o nosso material humano se adeque ao que o futebol hoje exige do que o contrário. Olha aqui, Rafael, a gente está quase em cima do laço de terminar essa parte, mas eu quero passar para o telespectador da TV Alerje e relembrar para você também a lista dos convocados para os jogos contra a Venezuela, agora em outubro, e depois contra a seleção do Uruguai no estádio Centenário, em Montevideo. Tivemos o Lucas Perri, goleiro do Botafogo, convocado. Também tivemos o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City, mantido aí a base de goleiro, sendo a novidade Lucas Perri do Botafogo. Depois tivemos o Danilo do Juventus, aí em relação aos laterais, o Wanderson do Mônaco, o Caio Henrique do Mônaco, foi cortado. Por contusão, aí veio o Guilherme Arana, do Atlético, ali na lateral esquerda, Renan Lodi, do Marseille, na zaga Bremer, da Juventus, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães do Arsenal e o Nino do Fluminense. No meio campo, André do Fluminense, Casimiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, a gente vê que tem muito jogador de futebol inglês, Gerson do Flamengo, Rafael Veiga do Palmeiras. No ataque, Neymar, que agora está no futebol da Arábia Saudita, no Al-Ilau, Rodrigo do Real Madrid, o Vini Júnior, também companheiro do Rodrigo, no Real Madrid, Gabriel Jesus do Arsenal, mais um jogador que atua no futebol inglês, mais um jogador nosso lá, do futebol da Inglaterra, Richardson do Tottenham, também de lá, Rafinha do Barcelona e o Matheus Cunha, também do futebol inglês. Estes foram jogadores convocados, a gente vai ter mais corte na seleção, até o jogo contra a Venezuela e até o jogo contra o Uruguai, porque é jogo em cima de jogo, calendário lá fora está assim também, aqui no Brasil na mesma situação, então não vai ser diferente. Na segunda parte, nós vamos observar, vamos comentar, estes jogadores convocados na seleção brasileira. Fechado aí, Rafael? Ok? Na segunda parte? Combinado, Rui. Daqui a pouco a gente volta e vai destrinchar aí, setor por setor, para falar sobre a lista, que eu acho uma lista muito boa. Beleza. Então, daqui a pouquinho, no Arena Esportiva, na segunda parte, vamos ampliar esse assunto de seleção brasileira com os convocados, eu e o Rafael Marques, já já, no Arena Esportiva. Música 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 Música